E anda cá se queres, anda cá pra aqui, que eu te quero ver aqui, ainda te não vi. Nome de vinheta, entre olivari, nasceu uma aldeia e dê, fred de nervais. Nome de vinheta, entre olivari, nasceu uma aldeia e dê. Nome de vinheta, entre olivari, nasceu uma aldeia e dê. Já não faz milagres, só, não faz milagres, só, não faz milagres, só. Nome de vinheta, entre olivari. Nome de vinheta, entre olivari, nasceu uma aldeia e dê. Nome de vinheta. Obrigada. Obrigada.